MSL, escuta e não esquece É o Kedina, voz a mais de bala O Donato, tu já sabe que é o XG Gelado Só sessão de pirocada, bagulho Ficou nojento, senta e sarra Na minha peça vai sentindo um instrumento Planejando atividade, sem pressa pra não dar erro A tropa é zero, rasta é chefe do crime PT Então vem sem tapa-top, rebolta, capica dentro Mas mulher, eu vou mandar sequência do peru a dentro Mas mulher, eu vou mandar sequência do peru a dentro Bala fora, bala fora, bala fora, bala dentro Bala fora, bala dentro, bota mais a boca Bota mais a boca, bota mais a boca Eu tô dentro do barraco, senti na tua pica Bota mais a boca, bota mais a boca Se der pula, custou eu vou tomar seu papelão Se der pula, custou eu vou tomar seu papelão Bota mais a boca, bala fora, bala fora, bala fora Se der pula, custou eu vou tomar seu papelão Que eu bota, bota bota Gelado no pit, é só tiro de fuzil DJ Willian, perto do meu DJ Só sessão de pirocada, bagulho, fico nojento Senta e sarra na minha peça, vai sentindo o instrumento Planejando atividade, sem pressa pra não dar erro A tropa é zero, rasta é chefe do que me perdoa Então vem sem tapa top, rebola, capa, cadê? Mas mulher, eu vou mandar sequência do piloto na terra Mas mulher, eu vou mandar sequência do piloto na terra Paula fora, Paula fora, Paula fora, Paula quieto, Paula fora Paula fora, Paula Bota a porta, pique o bote, bota a porta, pique o bote Bota a porta, pique o bote, bota a porta, pique o bote Bota a porta, pique o bote, bota a porta, pique o bote Eu tô dentro do barraco, sentindo a tua pica, no meio de um lado Não dá pra solta, vai, mas não te peça Se demora, custa, eu vou tomar, eu vou relar Se demora, custa, eu vou tomar, eu vou relar Bota a porta, pique o bote, bota a porta, pique o bote Se demora, custa, eu vou tomar, eu vou relar Que o bote, bota a porta, pique o bote Gelado no pit, é só tiro de fuzil Inscreva-se no canal DJ Moira, a mídia do momento Ai, ui, ai, ai, ui, ui